As 24 ambulâncias do SAMU custaram quase 3 milhões de reais. Elas são equipadas com desfibrilador externo automático, aspirador de secreção e outros equipamentos essenciais para atender casos urgentes. Além das ambulâncias, cada um dos 24 municípios também vai receber ajuda mensal de 12.500 reais para manutenção do veículo. Com isso, o repasse anual do governo federal será de 3.600.000 reais. A transferência do recurso aos municípios é de responsabilidade do Fundo Nacional de Saúde. Atualmente, o serviço está em 1.461 municípios que atendem mais de 110 milhões de brasileiros.